Falta o maratone de cobrado, abriu o Zé Invaldo, intermediária, devolução pela intermediária, caminhada com hélito, de primeira, ele já fez o toque, levamente para o Leão Pereira, chega o risco do caminhada com o ataque, Leão Pereira, de perna esquerda, cruzamento da galegiana, e toque de cabeça para o gol! Rafael Veiga, tome de gol! 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 E do Atlético e do Rubro Negro, cruzamento da grande área livre, nove e solta, de senhor profundo, na meta da equipe do Fulco, e... Gol! Gol! E alegria, o torcedor do Rubro Negro, pela primeira vez, conferindo para você, na marca de gato de dezenove, dezenove minutos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, acreditou na jogada, estava bem colocado, cruzamento, vem cá, mete a cabeça, mete na rede, mete a festa do torcedor, aqui, o torcedor canta bonito na Arena da Baixada! Gol! 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 Gol!